Sobre o Porto de Viana do Castelo, o que é que o jornalismo fez? O jornalismo disse que os trabalhadores tinham encomendas do Ministério da Defesa que depois foram cancelados e de repente eles ficaram sem encomendas que tinham e foram cancelados enquanto andavam a comprar barcos feitos no estrangeiro porque não iam ser feitos cá. Aqueles foram cancelados. E depois, e dizer, vocês não têm encomendas, estão uma desgraça, têm de ser privatizados, aquilo é vendido ao preço da chuva a um tipo, curiosamente, que é sócio da empresa que comprou aquilo, que também é, era ministro, na altura, espetacular, comprar aquilo por tuto e meia e depois dele ser dono da empresa volta a haver encomendas do Ministério da Defesa aos portos. E o que é que aconteceu? Nada. Nada. Pá, estou a gozar. O que é lá saber da Rosa Grilo? A Rosa Grilo todos os dias, na televisão, vestida azul, no tribunal e não sei o quê. Mas aí, a questão é esta. E o que é que tu tens? Tu tens os comentadores que vinham dizer todos os dias para a televisão. Aquilo não tem encomendas, aquilo vai... A única solução para aquilo é fechar, é privatizar, porque é preciso um grande investimento de capital, não há dinheiro e não sei o quê. E tu tens os comentadores, meus amigos, pá, nós estamos aqui à espera. Não é preciso fazer investimento nenhum. Em vez de irem comprar barcos alemães ou raio que o parta, mandem-nos fazer aqui. E aí, a gente está aqui.